21 de setembro, dia da árvore. O dia da árvore é uma data para as pessoas lembrarem da importância de cuidarmos do reino vegetal. Ao proteger as árvores, estaremos nos protegendo, pois elas são sinônimo de vida, já que são grandes produtoras de oxigênio. Esse dia é muito importante não apenas por anunciar o início da primavera, mas também para que todos possam refletir e aprender a respeitar cada vez mais o nosso planeta. Salve, salve, amiguinhos! Tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula de musicalização. Dia 21 de setembro, dia da árvore. Vai começar a primavera. Para a gente comemorar, eu vou cantar a música Planta Bambolê, do Palavra Cantada, que fala sobre as árvores. Vou chamar aqui a ajuda de duas amiguinhas, a Clara e a Dora. Vamos cantar com a gente? Vamos lá! Um, dois, e um, e dois, e... Quando eu nasci, a crise me pegou Não era mais semente, mas também não tinha flor Eu quis sair, andar pelo país Mas quando eu li pra baixo, tinha um calo e na raiz O que fazer com uma planta se mexer Só dá pra requebrar ou girar o pambolê O que fazer com uma planta se mexer Só dá pra requebrar ou girar o pambolê Posso também, às vezes, balançar Mas precisa muito ver, um país vai sofrar Posso também as flores sacudir Mas precisa muita chuva para me fazer florir As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas, pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo, logo estão aí As folhas verdes vão surgir Aquelas bem sequinhas, pouco a pouco vão cair As frutas novas vão surgir As doces e azedinhas logo, logo estão aí